Música Salve rapaziada, e aí como vocês estão tranquilo? Boa tarde pra nós hein mano Hoje é domingão, estamos postando aqui esse vídeo hoje pra vocês E o que eu vim falar pra vocês? Essa é a minha moto nova por algum tempo, certo? Já saiu o sorteio da S1000RR, foi no dia 15 do 10 Pra quem não viu, tá lá no meu Instagram Corre lá e dá uma olhada O ganhador foi lá de Rondonópolis A gente vai pra lá entregar essa semana que vem, certo? E vocês vão acompanhar tudo aí no YouTube Só que demora um pouquinho pra eu postar Eu gosto de postar tudo certinho Então acaba demorando Então pega, vai lá e segue lá no Instagram Que lá eu posto tudo no mesmo dia Bom rapaziada, a motoca aqui Acabei comprando essa Panigale P4S Acabei comprando essa Panigale P4S Ela é ano 2020 Ela é o primeiro modelo Nessa com asinhas aqui Ela é o primeiro modelo Nessa com asinhas Ela tem os filetinhos vermelhos na roda A minha lá, aquela Azul Ela não tem os filetinhos na roda A minha é 2121 Ela não tem os filetinhos na roda Ela é um pouquinho diferente Tem um upgrade de quickshifter na minha E se eu não me engano Alguma coisa de eletrônica Eu não sei falar todas as diferenças pra vocês Mas A gente pegou essa 2020 aqui E Pra falar pra vocês Essa é a moto da ação Lembrando que é totalmente legalizada Então pra quem quiser participar da rifa dessa Panigale P4S aqui Vai tá aí embaixo Clica aí no link E garante seu número, certo? Apenas 2,99 E você vai receber aí na sua casa Em qualquer lugar do Brasil Frete grátis Documento 2022 Tudo pago Só pegar e transferir, certo? E Cara A moto é filézinha Vai com dois pneus novos Esses pneus já estão Mais que meia vida, né? O dianteiro tá filé O traseiro já tá mais que meia vida Eu vou trocar ele Vou colocar um pneuzinho novo A hora que eu for entregar Mas como eu vou rodar por enquanto Vamos gastar esses pneus Certo? Então a motoca tá aí Uma Ducati Panigale P4S A gente vai fazer projeto nela Vamos trocar a tampa de A tampa Da embreagem Vamos colocar eliminador Eu tô andando com esse eliminador assim Porque eu não posso tomar mútua por uns dias Vamos colocar escapamento Cara, vamos colocar muita coisa nessa motoca Deixa eu tirar a lente aqui Olho de peixe Que é muito ruim Então a gente vai trocar um monte de coisa Nessa motoca, rapaziada Então aguardem que eu acho que vocês vão gostar, né mano? A moto é muito louca Muito louca mesmo Eu gosto bastante da Ducati Ainda prefiro mais a Ducati Do que a S1000 pro meu porte Eu tenho 1,84m A S1000 ela tá muito pequena Tá ficando cada vez pequena Tá ficando muito ruim Pra quem é grande Pra quem é pequeno Da hora Mas se eu sou grande Tá ficando muito ruim Pra eu dar 300 por hora Na S1000 Eu sofro, rapaziada Nessa daqui eu dou 300 suave Igual a minha vermelhinha lá A minha azul, né? Eu dou 300 suave E às vezes vai ter gente Vai perguntar Ah, mas essa daí é só a moto antiga Não é, rapaziada Essa daqui é a placa dela É R Beleza? Aquela minha outra lá É placa Duc Né? Pra quem lembra aí Então essa daqui é outra moto Certo? Então pra quem quiser Já clica aí no link Garante seu número Já dei soluções aí também Ou propostas Que a gente vai fazer de projeto O que vocês querem ver na motoca Eu não sei se a gente faz Uma desivagem nela diferente Metade, metade Igual fiz naquela S1000 vermelha Lembra? Fazer um meia-meia aqui Acho que dá pra fazer, mano Tô em dúvida ainda Não sei o que vão fazer A gente tem que arrancar logo Esse suporte de placa Mas eu tô andando assim Por causa Que eu não posso tomar Nada de moto, mano Por uns bons tempos Que a gente tá recorrendo Uns bagulhos Então a gente tá andando Com suporte original Que por isso aqui em São Paulo Viu? Sem o suporte Enche o saco, mano Enche o saco mesmo Então a polícia aqui Viu, mano Sem suporte A polícia enche o saco pra caramba Então é melhor andar Com suporte original Não parece que eu tô andando Mas eu acho ridículo de feio Mato a traseira da moto Assim como não gosto também Daqueles escapamentos Que vêm aqui em cima Tem muita gente que gosta Eu não gosto Na Ducati Eu prefiro a rabetinha dela Assim, ó Limpinha Só com a plaquinha ali, né Mas é isso, rapaziada Vamos ver o que a gente vai fazer Na motoca aí Vem bastante projeto Vem bastante coisinha diferente, né E eu acho que vocês vão gostar A moto é sensacional Essa moto aqui Ela tá com 6.000 km, né Manual, chave reserva Garantia Um monte de coisa Falando nisso Tem até que levar ela Pra fazer a revisão Olha lá 6.111 A gente deve rodar no máximo Mais uns 2.000 km aí Na hora que for entregar a ela Uns 8.000 km Ela deve estar, né Que é normal A gente roda mesmo Mas entrega a moto Filézinha Pro novo dono E se a gente não rodar A gente não vende o número Que é o que faz propaganda Do negócio É a gente rodar com a motoca, né Mas é isso Vamos ficando por aqui Comentem aí embaixo O que vocês querem O que vocês querem de projeto A gente vai ver O que a gente vai fazer Essa moto aqui Pra mim Eu acho muito, muito louco Vamos colocar escapamento Remap Vamos colocar tampa E eu acho que Não tem muita coisa Pra fazer nessa moto não Nem bolha Eu gosto de trocar Porque eu prefiro Essa bolha original Do que a esportiva Eu já coloquei esportiva Na minha outra lá Mas eu não gostei Eu prefiro essa aqui Que ela corta mais vento É... Vamos pintar a rosa também Vamos pintar ela De preto brilhante, né Eu já mandei pintar Da minha azul E vou mandar pintar Dessa daqui também Que o cara Deixa até o simbolozinho Das marquezine Tudo bonitinho Só que ele tira Essa fichinha Essa fitinha vermelha aí E deixa ela lisinha Eu acho mais bonito E é isso Vamos que vamos Tamo junto Não esquece de participar Do sorteio aí O link vai estar aí embaixo Na primeira linha Da descrição Ou no primeiro comentário Fixado por mim aí Certo? É nós Tamo junto Bora que bora Tchau 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 Tchau